Bem amigos, cá estou eu aqui na BA4 aguardando a chegada do meu amigo Faria, que ele vem cá passar dois ou três dias agora para as festas da praia e entretanto estamos a ver ali ao fundo a entrada geral, a entrada geral o pessoal vai apreciando os aviões, helicópteros, vai dando uns passeios já hoje vi por duas ou três vezes os aviões da força aérea dando batismos de voo ao pessoal que queira experimentar pela primeira vez fazer um voo de avião entretanto vai chegando aqui o pessoal em Tarilhas, uns para trás outros para a frente, os nossos aviões aqui da SATA sempre a bombar, sempre cheios de pessoal eu faria, está chegando também, e é assim, cá vim esperar o meu amigo Faria, já tinha as latinhas de sardinha prontas para ele e é assim, pá, é assim, e olha ali na entrada geral, uns vão chegando, aqui temos o avião da SATA também, este avião da SATA olha o pessoal está se despedindo de imigrantes que chegaram aqui há 15 dias por exemplo e agora vão para trás, outros já estão aqui ao mês aquele avião da SATA vai daqui a pouco descolar para Toronto, para amanhã de manhã chegar aqui às 6h25 da manhã está ele cá com mais um carrete de pessoal cheinho, cheinho, mais gente que nos visitam entretanto ali a nossa entrada geral, a antiga entrada geral que era tão maravilhosa já não há nada daquilo que era antes, mas mesmo assim o pessoal fica fascinado pelos aviões e vai aparecendo aqui temos o avião da SATA que vai partir agora para Toronto, leva já pessoal de volta já alguns já estiveram cá uns dias, já estão de alma e coração cheios e já partem com saudade daqui a amanhã já está ele de manhãzinha cá com mais pessoal entretanto Farias já está aqui no aeroporto Vem para a festa para a praia Oh Faria estás com fome? E eu? Estás com uma fome? Na casa já almocei há horas Ah sim? Mas já comecei a hora então a gente vai agora ali à Horta do Amor que elas já estão lá preparadas para ti Porque aí tens os costeletos Calma não, não digas neve Como é aquela cozinha que a gente sabe, pessoas como é Ah está sardinho Ah é hora era a tua risa, a coisa vai Faria, elas já estão lá a tua espera Vais cozer uma batata A viagem foi boa Faria A viagem foi maravilhosa Tu quando chega a ilha da terceira o teu coração dá pulhos Quando chega a ilha da terceira fico logo a pensar na ilha do Pico É, é, mas sem ver agora Tu quantos meses vais Faria? Vem entre 5 dias ou 6 Não, isso é bom, é bom Isso é que é preciso Faria A vida não é só trabalhar Para trabalhar trabalhas no Pico em São Jorge E para descansar é aqui na terceira Olha cá temos o nosso amigo Faria a chegar aqui ao Faria, aquelas obras antigas O Faria, o que se trabalhou aqui E aí caramba Eu tenho quieto para vir aí na oração Ó Faria, a gente vai, vamos comer uma cozinha Tens alguma coisa a preparar? Tá, mas tem aquela ideia, aquilo que tu sobes, aquilo que tu sobes Travês sardinhas Ah vamos, há quantos temos que comer umas sardinhas? Já há dias Eu tenho te visto no Facebook lá no Pico em São Jorge É comer lapas e bifes e coisa Portanto agora para descontrair uma latinha de sardinha Vai fazer bem Olha agora está mesmo fresquinho Tem feito uns dias aí, quentes, contos, parados Tira esse vaso daqui Que aí pá a gente come essas sardinhas Opa, quem é que está aí? Opa, tem mais gente ainda para comer sardinhas Mais um para comer sardinhas Só tem duas latas Só tem duas latas Só tem duas latas Só tem duas latas Mas gente, vida me... Tu vieste fazer uma visita ao teu irmão E não trazes nada Eu tenho que cortar a sardinha e trago aqui para ele Ah, trazes aí, ó Vocês estão a ser mal para mim Ah, é a tua alimentação, correta que gostam Em vez de trazeres umas lapas Tem lapas aqui? E então, os dois irmãos encontram-se na Horta do Amor Trazes-te até uma... Uma... virtual Trazes-te uma latinha de sardinha para o teu irmão? Foi Deixa ver, deixa ver, Faria Ah, não salvou-te, ó pá Pá, para aí Pá, eu acho que aí que está ao lado É pior, pá Não, tá, ó Temos, temos amanhã Temos amanhã Terras de cartaz Não, Faria A coisa está fina Não, está fina Um irmão é irmão Está começando a bem Não, isso está melhor É o que a gente julgou, ó Olhei, olhei, estava para comer Agora é que uma latinha de sardinha e mais farinha Fora de prato, se calhar É pá, fora de prato Porque elas já estão aí há muito tempo Mas a gente... Mas a gente ia-lhe dar-lhe quase que na mesma Sabe o que é? O bicho maior mata o mais pequeno Sabe o que é? É, essas de 2025, já viste? Oh, então... A gente vai abrir a dessas, então Exatamente, a gente vai abrir a dessas Essas é para matar ratos Não vou comer Mas ainda queres comer as outras? Não Olha, não vem para um, vai É mesmo só assim a sozinha Olha, olha para isso Olha, olha que mesa farta Queijo de São Jorge, não é? Queijo de São Jorge, dado por nosso amigo Amaral É verdade O Amaral chegou ontem de São Jorge, meu querido amigo E trouxe metade de um queijo de São Jorge Grande Amaral Viva o Amaral, olha para isso Olha que mesa farta Vim do cartaz Prova esse queijo, Faria Parece da... Nem o rei da Arábia, não é? Isso parece bem Isso parece bem O Antón, o Faria quando chega cá E gosta de sempre recebê-lo bem Ah, está com o cara disso Ah, o Antón gosta sempre bem de receber o Faria Não me digas que vem mais gente para comer sardinhas Não, temos quatro latas de sardinha Se vier mais algum Mas estou a ouvir Abre-se aquelas que estão fora de trás Ouvi um carro ali a parar ali em vez Pô Cá para dentro, cá para dentro É mesmo que está a posto, não é? A gente entende que se tivesse trazido mais alguma coisa para comer E se fosse uma vergonha Receberem de fogo Ah, bom, mas isso é mais amizade que há que mude Pode ser que tragam mais alguma coisa, não é? Sim Aqui o meu irmão trouxe sardinhas Pode ser que venha mais uma lata de sardinhas É mais amizade que há que mude interessa Cá para cima É, bom, cá para dentro Olha o seu Manuel Olha o seu Manuel do Alentejo É, bom Ei Cá para cima Como é que vai a melenga para aqui? O que é que vai? Está aqui nas sardinhas Acabou a era das sardinhas aqui neste coisinha para aqui É uma sardinha ou o que é isso? O senhor traz uma moca em cima É uma sardinha alentejana Uma sardinha alentejana Então meus amigos Como é que estão? Temos quatro latas de sardinha aqui O seu Manuel vai comer um Já acabou a era da sardinha Já acabou A sardinha na puxa-carroça É, homem, mas agora eu faria Ai gente, aqui agora temos uma sardinha alentejana Olha o seu Manuel aqui É, eu vou abrir isso Com essa sardinha às costas Oh Faria, tu estavas convenhado com o seu Manuel? É, compadre, aqui ninguém mexe nada daquilo que é meu Exatamente Ai tal facalhão que eu trago Nós chegámos lá para cima naquele pássaro de ferro E chegámos cá Ai, isso pesa tanto Como é que o seu Manuel sabia que a gente estava aqui? Alguém lhe disse? Não, é que eu comecei à sua procura já anteontem Ah, já anteontem? Já, homem, e vem de lá de riba daquelas latas De estermós De estermós De estermós, não é estermós, compadre? Ah, estermós, estermós É estermós Um bocadinho mais arriba fica Mas o seu Manuel pôs esse sacalhão em cima Que só fica cansado É, homem, se calhar vai ser melhor É uma sardinha grande Ó, o seu Manuel, a gente já tinha aqui 5 latas de sardinha à espera, seu Manuel Acabou a era da sardinha na... Ali, vai ter que ficar contente Ah pá, mas contente aí, não sei o que é que o seu Manuel está... Na hora do amor acabou a sardinha Afinal há alguém que tem... Então vai agarrar aqui Vai agarrar ali, o carro Espera aí, nas latas de sardinha E vai a enterrá-las a quilómetros daqui Que a carreira da sardinha não... Ah pá, mas não as enterres muito que eu vou comê-las para a semana Fico mais contente Guarda aí, guarda aí Ó faria, ah, devagarinho O que é que vai ser daqui, filho? Não sei É que vai devagarinho Essa questão não estava no cobrado Agora Arranja-se Cá para cima, olha o seu Manuel traz os seus convidados Cá para cima, cá para cima O que é que se passa aqui, o que é que se passa aqui? A gente estava para jantar umas sardinhas ou diz que não Não, para a gente vai comer sardinha ou vamos comer presunto? Tem pãozinho Não, o... O seu Manuel vai comer sardinha e vai dar o presunto à gente Ok É, é, exatamente Mas o seu Manuel vai... Isso agora é nosso Na merva da estrada Isso, agora é nosso Mas eu vou... Alguém deixou isto? Ele sabe que deixou Eu vou ver se isto é bom Cá para dentro, cá para dentro são todos bem-vindos Ah, você tem aí a mala da ferramenta Vocês lá em Estremoujo usam muito esses presuntos, Géssimo? Ah, mas lá em 400 de... Usamos, mas... Do Porto para Estremoujo é menos, é? Há outras qualidades Olha aqui, os anas estão muito bom de vista Ah, está aqui, se calhar chega até aqui É só para pôr o... O Luís diz que estava na merva da estrada Ah, Luís, prova aquele, vê se é bom Pronto, depois aqui as férias Ah, também é assim Eu também tenho... É preciso salvar a ver Sabe-se como é que diz O Cali se tem a saber Não é como o homem tem a saber a altura Ah, o Carlos, aplica-se A minha vez Segurei-se que ele pode... Ah, Farior, aqui se está estragado Ah, Farior, tu... Ah, a sardinha, depois as tem aí Ah, a sardinha, não Ah, a sardinha Tu se afaste da sardinha Já disse, tu sordo Ou sim, sordo Ah, o Ivo também que viás Eu já estava... Todos os meses que vem Desfazer uma visita Também tem que sempre ser sardinha É a chegada, a chegada É a chegada, ok O problema vai ser Que se há algum alentejano Me vir a cortar o presunto Aqui e a pegar nele com as mãos É que barrasco É, aí ele diz É que uma pinçazinha dessas Ah, ok Quem é que veio para a terceira trabalhar Foi o Faria, foi o Faria Quem é que me veio ajudar Foi o Faria, foi o Faria Quem é que viveu abelhinhas Foi o Faria, foi o Faria Quem é que comeu lá das de sardinhas Foi o Faria, foi o Faria Aguenta, Faria Queria só abelhinhas, não era? Ah, pois Ao meio-dia era sardinhas A coisa estava preta Mas depois À noitinha Restaurante Caneta Foi assim Desta maneira Em casa de cada um Amigo como eu Não arranjas mais nenhum Olha como ela está aqui contente Aqui nos Açores E agora com esse pesquinho Respira-se fundo aqui É, é Está aqui que é uma maravilha Anda cá o pésminho aqui É a Horta do Amor Olha o Faria que fiz agora aqui Cantorias e touradas não tem faltado Não tem faltado Já fez amigas aqui na ilha Muitas amigas aqui na ilha Muitas amigas Isso é um pessoal Isso agora é todos os meses para cá Todos os meses Era bom, era, era Para mim eu ficava cá Olha eles aqui Olha eles aqui na Horta do Amor Olha Fica arrastado Olha para essa maravilha Olha para aí Olha aqui a Horta do Amor O Sumanuel aqui no ano 2022 Dia 31 de Julho Aqui muito contente Olga, é pena não estás aqui com a gente E mais o meu amigo Henrique O meu cunhado A gente aqui é que estava É tu a que estavas contente Olga, a que tu queres Gostas é mesmo daqui da ilha Mas paciência Ah, quando é que vem cá na sessão? A saúde ela não está muito Ah, isso é que é pior Mas já lá vai haver a gente Vai gostar de ver isso É verdade, é verdade Se Deus quiser Um grande abraço, Olga E um beijinho E a gente agora vai ficar à ação A ação, Sumanuel Bem, vamos lá ver Deixa lá que Faria Não, isto foi aqui uma mesa farta A gente não esperava nada disso Ah, o Faria Ele verou-se das sardinhas Olha E caramba O vinho, o vinho de estremou Já Já está Ai, tal vinho de bom Tal vinho de bom E E o presunto também Era um disparate Era um disparate Olha A gente Como podem ver A gente saiu Já de noite Olha o vinho de estremou-se o que fez Os julgavam que ainda era de dia Os vêm envergar por efeora E carambas As luzes de telemóveis É que nos salvarem Ai, que dia Ai, tal vinho Os vêm ainda a limber o boiço Os vêm a limber o boiço Do presunto e da vinhaça Obrigado, Sumanuel Do Alentejo E à sua esposa Olha o Faria O Faria O Faria está contentíssimo E o irmão do Faria E o Luís Rebeiro E o Manuel Oh, não é coisa Encarreireu Encarreireu E foi assim Que restamos O primeiro dia aqui Do Faria Na Ilha Terceira Bem amigos Um abraço a todos Por todo o mundo Fiquem bem Não deixe que o tempo Apague as suas memórias E recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo De VHS para DVD E áudio de cassete E vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual Especializada na cobertura De eventos em suporte digital Casamentos Batizados Aniversários Imagens de drone E outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade Qualidade E profissionalismo